No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória Cristo em ti se revelou Ó, comido esse nome é Ó, comido esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, comido esse nome é Maior que tudo ele é Ó, comido esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu parar buscar Acho que ele veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai, nada vai Só quão maravilhoso é Só quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Só quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Só quão maravilhoso é O nome de Jesus Só quão maravilhoso é O nome de Jesus Seu nome é maravilhoso é Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Seu nome é maravilhoso é Emanuel A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora Proclama tua glória O céu te adora O céu te adora O céu te adora É invencível É invencível Inigualável Hoje pra sempre Teu é o reino, Teu é o reino Tu é a glória acima de Deus Ele é poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Pegue as suas mãos Vamos dizer que Ele é invencível És invencível Inigualável Hoje pra sempre reina Teu é o reino Tu é a glória Tu é a glória Tu é a glória Tu é a glória acima de Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Tu é a glória acima de Deus Tu é a glória acima de Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Tu é a glória acima de Deus Tu é a glória acima de Deus